É o Rick Botaste-me ali nesta relação Vai ser difícil, baby, te esquecer O teu olhar transmite a emoção Dentro do meu coração Há tanto tempo que eu procurei por alguém assim E o meu mundo era escuro e você sorriu pra mim Oh baby Mesmo a distância eu sinto teu corpo no meu Tu tens o jeito meio lindo que sou teu Será que tu tens magia? Quando te toca o mundo gira A nossa relação tá cuidando Se tu sabes me cuidar Juro mesmo eu vou te amar Pra sempre A nossa relação tá cuidando É verdade eu não posso mentir pra ti És a melhor coisa que aconteceu pra mim Se hoje estou feliz É graças a ti Quando estou feliz Quando estou calado tô pensando em ti Girar A nossa relação tá cuidando A nossa relação tá cuidando O teu amor tá cuidando A nossa relação tá cuidando A nossa relação tá cuidando O teu amor tá cuidando A nossa relação tá cuidando A nossa relação tá cuidando A nossa relação tá cuidando Obrigado.